E aí pessoal, hoje a gente vai ter um unboxing do meu desktop que eu comprei na Pichal e vocês vão conferir valores e todos os componentes, prazo de entrega e tudo mais Então confira comigo esse vídeo, se inscreva e deixe seu like Bom pessoal, o computador eu comprei no dia 7 de março e chegou hoje no dia 17 O prazo de entrega era até 11 dias úteis e chegou bem antes Então ponto pra Pichal Eu já conferi aqui na nota que veio dois componentes diferentes Essa é uma política da Pichal, tá aqui a nota fiscal Não abri ainda a caixa, a caixa tá lacradinha Quando você compra na Pichal e a sua peça não tem em estoque Então eles substituem essa peça por uma igual de outra marca ou superior Então eu comprei um computador com SSD de 480GB E eles estão me enviando um de 512GB Então 32GB a mais aí E também eu comprei uma memória RAM de 8GB Da T-Force, Vulkan, Pichal BDR4, eu comprei de 3.000MHz E eles mandaram pra mim uma de 3.200 Então a gente vai conferir os demais aí Pegou o que tá na nota, tá tudo em ordem de acordo com o que eu comprei Lembrando que eu comprei um PC semi-montado Que tem no site E eu fui substituindo e acrescentando alguns periféricos Então dentro dessa caixa a gente tem teclado, mouse e monitor também Tá bom? Então vamos lá E aí 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 A CIDADE NO BRASIL O RGV aqui Aqui dentro também Então eu vou organizar aqui pessoal E eu já volto com vocês aí pra mostrar Item aí, tá bom? E aí pessoal, então Esse aqui é o monitor, daqui a pouco eu vou abrir 19.5 polegadas da Acer É bem básico, é o mais Barato que tinha lá no site da Pichal É... Preciso do básico mesmo, mais pra edição de vídeos Vou começar a trabalhar com Photoshop Também, então Por isso eu optei um bem baratinho Mas ele já é HD Então pra mim tá ótimo É... a resolução dele é 1366 por 768 E tem mais aí uns Uns detalhezinhos aí É... a placa mãe Eu peguei também da mais em conta Que tinha H310CM HG4 Suporte processadores De zona de geração Aí... esse aqui que eu falei pra vocês Eu comprei uma memória De 8GB Mais 3000 MHz E eles me enviaram uma de 3200 Pelo que eu li, a minha placa mãe Ela suporta até 2666 Vou ter que dar uma lida aqui, mas Pelo que eu li, aqui ó 2 DDR4 2666 Então... Foi um vacilo meu aí Errou! E ainda, de quebra, ganhei uma 3200 Faz parte É... não vem ponte, então eu já comprei Não vem cabo HDMI também, eu já comprei É... isso aqui é o controle É o controle dos covers da RGV Então eu comprei 3 A placa de vídeo é uma Seprie Apple's Redeon RX 570 4GB É... também Fez parte... ele integrava esse computador Semi-pronto que tinha lá no site deles Aí isso aqui veio melhor É... pelo computador eles tinham Um SSD de... 480GB E ele acabou mandando um de 512 Da... E tchau mesmo É... Eu comprei também Apesar de ter um roteador bem pertinho aqui Eu comprei isso aqui pra facilitar pra ter cabo a menos É... não sei se vai ser muito útil, mas vamos ver E... tá aqui o teclado e mouse Que eu vou abrir agora pra vocês verem Ah, eu já tava esquecendo já Eu peguei um i3 da 9ª geração Ele não tem placa de vídeo integrada Então ele necessita da placa de vídeo É... Isso eu já comprei com a placa de vídeo Então... E utilizei o próprio cooler dele A caixinha agora vai meio vazia É... Eu poderia ter empego até o i5 Mas... E essa aí acaba subindo muito o valor Então eu optei o Pui 3 mesmo Que eu vi que porque eu precisava de era o suficiente É... Ele é... Ele é bem atual já, né? A última geração é a 9ª Se não me engano deve estar pra lançar Eu já lançou a 10ª Mas ele é muito bom Eu vi bastante vídeos dele falando bem Pessoal, esse aqui é o nosso teclado e mouse Eles... Os dois são RGB Também veio o kit Se eu não me engano tá em torno de R$90 na Pichal Vamos ver se é bom Aí pessoal, veio bem embalado Bem protegido Os dois são entrada USB Ó, bem bonito O tipo Vamos ver com o RGB ligado Ele não é mecânico Mas o que eu preciso acho que deve ser o suficiente Eu gostei do cabo dele Que é bem protegido É como se fosse um tecido em volta Bem bacana E... E também tem essas alcinhas aqui Pra deixar mais elevado o teclado Muito bom E... E esse é o mouse Tem dois botões do lado Um em cima Fala bem a verdade pra vocês Eu não sei pra que serve Eu vou ter que aprender Bem grandinho A pegada dele é boa O dedinho ficou meio... Ficou meio solto aqui Mas... Os quatro dedos aqui demais Ficou bem encaixadinho Bacana Comparado ao que eu tenho aqui Meu Deve ser... A mil maravilhas Detalhe que ele também veio revestido Com... Esse... Não sei o que tecido Que o nome que é Essa linha aqui Mas aparenta ser durável É isso aí pessoal Agora eu vou abrir pra vocês Aqui O unboxing do monitor Então acompanha esse timelapse aí Pra agilizar esse vídeo Então agora eu vou montar ele rapidinho E já retorno aí com vocês Então aqui pessoal Já montei Ele tem uma entrada VGA Uma HDMI E a fonte Então tem Esse suportezinho aqui pra vocês Esconder o fio atrás da coluna E... E esse é o nosso brinquedinho aí Já vou posicionar ele aqui Então pessoal Agora a gente vai pro CPU E... Veio com uns papelões Normal dentro Já vi bastante vídeo É... Ele contém isso mesmo Ele... Esse CPU ele vem com Um guarda pó Aqui em cima Que ele é Através de imã Então é... É bom Por conta da poeira E embaixo a fonte Por sinal não veio A... A caixinha da fonte Mas também tem aqui ó Isso aqui é uma Uma telinha que protege da poeira também Então a gente vai abrir agora Rapidamente aqui O... A parte interna E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho A lateral dele é De vidro temperado É... Fumê Então ela é um pouquinho mais escurecida E agora a parte mais legal do vídeo Isso é maravilhoso Quanto tempo eu não fazia isso Que maravilha Também tem na parte interna Vamos tirar com cuidado o vidro aqui Retirado E desse lado também Ô maravilha Como dizem Esse é o som do capitalismo Então vamos deixar o vidro de lado aqui um pouquinho Tá aí pessoal Agora eu vou pegar o celular Vou mostrar pra vocês de perto Tá aí pessoal Então Placa mãe Devidamente instalada Aqui a nossa memória Ela não é RGB Ela é bem bonita Esse tom de vermelho Nossa placa de vídeo Vi uns vídeos dessa placa E ela Chega muito Muito próximo Da RX 580 Ela é bem bonita Bem grossa Tem dois coolers Aqui dentro a gente tem a fonte Que depois na descrição do vídeo Eu vou colocar o nome Ah guys Deixa eu já pegar A fonte é uma Pichal Gaming Nidus 500 watts Bronze 80 plus E o SSD Bem bonitinho Também ficou aqui E os 3 covers Então agora vamos pra parte mais esperada Então ó Bem organizadinho Parabéns pra Pichal E pro atendente Kleber Que ele que montou Esse computador Então vamos ver como é que vai ficar aí E lembrando que ele também tem um RGB aqui na frente Que é alterado por aqui Então vou montar de novo Ligar os cabos E vamos conferir de perto aí Como é que ficou Isso aí pessoal Então a gente vai ligar agora Essa belezinha O mouse já tá No esquema aqui já Vamos lá Aqui em cima Do lado Os coolers E é isso aí Que beleza Tecladinho Pra ficar melhor eu vou desviar a luz aqui Peraí Pessoal Modesto 1 e 3 Mas eu espero de verdade Que contribua pras edições Que a gente consiga editar melhor Produzir melhor Trabalhar no Photoshop aí em breve Aprender bastante E Aproveitar e jogar um pouquinho também né É isso aí Pessoal Esse foi mais um vídeo Da R Pesquisas Apresentando pra vocês aí O nosso computador da Pichal Eu agradeço muito A atenção de vocês até agora Espero que vocês tenham gostado do vídeo E peço que vocês se inscrevam no canal Deixem o seu like aí no vídeo Compartilhem com seus amigos E Deixem nos comentários aí O que você gostaria de ver Rodar nessa máquina aqui Nessa belezinha Beleza? Eu muito obrigado E até mais O que você gostaria de ver